Música Os preparativos para a nossa cantata de Natal estão se iniciando e se você quiser participar dessa celebração, compareça aos ensaios terças às 19h30 e aos sábados às 16h Música Vem cantar com a gente Música Olá Igreja Batista da Borda O que vivi aí com vocês na Conferência Missionária foi maravilhoso Nós agradecemos a Deus e a vocês pelas ofertas que possibilitaram a compra da placa solar e da bateria e também o material para o novo telhado da nossa casa Agora Ruth não sofrerá mais com as alergias que o antigo telhado causava e conseguiremos trabalhar por mais tempo na confecção de todo o material evangelístico Que Deus continue abençoando a essa maravilhosa igreja que com tanto amor cuida de nós Adriano Bacairi Salve salve aventureiros e aventureiras O grupo Adrenalina Alme e o Ministério de Esportes não conseguem ficar parados E já estamos com mais um novo passeio Muito mais que um rapel O que queremos é apresentar para você uma experiência como nenhuma outra O local por si só já é um convite Adrenalina Você não pode perder Dia 1 do 10 Das 7h às 17h Corra! Vagas limitadas a 40 pessoas Procure pelo Márcio Bertolini Eu e pela Roqueana Música Campeonato de Futsal do Entre Amigos Se você tem entre 12 e 17 anos Faça a sua inscrição hoje mesmo Através do site da Borda Será no dia 1 do 10 Das 10h da manhã às 3h da tarde Valor? 10 reais As vagas são limitadas Corra! Música Você que entendeu a caminhada de fé E quer assumir esse compromisso publicamente Esse é o seu momento As aulas do curso de batismo Começam dia 2 de outubro Inscrições pelo site Música 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 A sua oportunidade de participar Da classe de casais e noivos Número 1 Está chegando Acontecerá nas terças-feiras à noite De outubro e novembro A partir das 20h Não perca Entre agora mesmo no site da Borda E faça a sua inscrição Casais e noivos Música Hoje na cantina Teremos pastel Música 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 Música